O pai tá online, o pai tá online Amanheceu, não vou embora Dubai O pai tá online, o pai tá online Amanheceu, não vou embora Dubai O pai tá online, o pai tá online Amanheceu, não vou embora Dubai E aí, novinha, tá procurando alguma coisa? Nós tem, tudo que elas procuram O nosso bonde tem, se não tiver com nós Não tá com ninguém, se não tiver com nós Não tá com ninguém O Bruno tá online, o Biden tá online O pai tá online Amanheceu, não vou embora Dubai